Na região onde o Rio Itajaí se encontra com o mar, ele é vital para a economia brasileira. Abriga dois dos maiores portos do país em movimentação de contêineres e as principais empresas de descarregamento e transformação de pescado do Brasil. Mas, esse curso d'água é maltratado com o lixo que é jogado pela população e que se acumula, tanto na água quanto nas margens. Por isso, voluntários percorreram a Foz do Rio para um tratamento especial ao Itajaí Açú, a limpeza, e encontraram muito resíduo. Em pouco tempo já pegamos muita coisa e percebemos que ainda tem muita coisa para pegar devido à quantidade de lixo que deposita nas margens do rio. Então tem muita garrafa, pet, muito plástico, muito isopor. pegamos até coisa de vaso de privada, tem bastante lixo e agora estamos nesse trabalho voluntário juntos pelo rio para tentar amenizar um pouco dessa poluição causada pelo homem. É bem rápido, você para num lugar aí e enche um saco rapidinho de garrafa e de lixo. O importante é a população se conscientizar que o lixo tem que ser direcionado para o lugar certo. Jogar no rio ele vai entupir, vai para o mar e é poluição. Toda carga de resíduo recolhida era armazenada numa balsa e separada por outros voluntários e pelo pessoal da cooperativa de reciclagem. Vai gerar dinheiro, é claro, para os cooperados. Mas bom seria se parte da população destinasse esse lixo à coleta seletiva. E infelizmente tem as pessoas que fazem essa barbaridade aí contra a natureza. Como é que é feito o intercâmbio entre aqui Itajaí, que é a Foz, e os outros municípios da bacia do rio Itajaí Açul? Sim, esse ano nós apresentamos o projeto para o comitê da bacia. Apresentamos o projeto de todos os anos, apresentamos as filmagens de todos os anos e convidamos através do comitê da bacia, todos os municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Itajaí Açul, convidamos para estarem juntos nesse dia nessa causa. São mais de 50 municípios nessa bacia hidrográfica. Isso é muita coisa, então é muita gente. São áreas territoriais muito grandes contribuindo para o rio, para esse curso d'água. Então, essa é uma ação de sensibilização, de conscientização, envolve a comunidade local, acadêmicos, profissionais, empresas. Mas o cuidado tem que ser todo dia, tem que ser no dia a dia, tem que ser realmente no sentido de não depositar, não lançar em lugares impróprios resíduos, porque eles acabam de uma forma ou de outra indo para o rio, indo para o curso d'água. Então, a ideia é essa, é que realmente essa é uma ação simbólica, mas a necessidade prioritária e inquestionável de um cuidado o ano inteiro em todos os municípios da bacia.